Música Tamo na situação, pode chamar o MC do sertão Al Capone, Zé Godes, convoca, tá formada a nossa seleção Ceará e Paraíba, mesmo corre, mesmo a família Rap Nordeste, Cabada Peste, no Funk Trap, mandando a rima Do tipo que cês nem imagina, a vivência, viva a poesia Cês acham que é criminossidologia, traz o artigo que a gente assina Hoje o clima tá moiado, 80 tiros mataram a família Fique ligeiro, eu tô sempre ligado, amanhã ninguém sabe qual a próxima vida Nesse filme que não tem roteirista, nem protagonista com final feliz Só sangue, muita melanina, muita cocaína, queimando o nariz Trinta e nove, KG da Branquinha, fora isso, mas cadê a mídia Só é notícia bem repercutida, se for apreendida na periferia Hoje nós tamo no baile tirando uma onda com a cara dos bico Cola mais, encosta no freestyle, em minhas treitas eu resolvo sem puxar o gatilho Vejo descaso no meio das ruas, será que essa culpa é minha ou é sua? Mas ninguém enxerga real, nu e crua, sistema falho, falsas falcatruzes Mundo insano, vejo a plantação, quem plantou amor, colheu a paz Quem plantou o ódio, colheu os velório, uma cruz, um cortejo e um hack jazz MK, um salve pros irmãozinho que já se foram Que estão no céu olhando por nós Fé, a vitória vai chegar Salve JB6, mano Formiga, mano Michael E vários outros que no momento não dá pra lembrar Fé, o sistema é bruto e com arma faz jus Estançalha o góis por dinheiro que seduz, nos induz ao pecador Quantos menores precisarão ser alvejados? Quantos menores estão presos pelo trafo? VR, onde político rouba na cara dura e pisa no teu coração Quantos policia fazem parte da seita do cão? Quantas chagas, feridas que não saram O porquê de tanta criança escravizada Brasil colonial, puta que pariu Moleque na favela, portando um fuzil O hip hop é um tiro na tua testa Salvem as favelas Onde o menor, pá Sonhando com cordão de ouro e um hornete pra acelerar Ultrapassa os limites e as carreiras Expostas em cima da mesa A educação do meu país é uma mulileza Então chama a dona Tereza pra fazer umas reza Moleque doido, não tem mais rédea Novo século, nova era, já vivi Muito louco, mas tá parecendo novela Teu próprio papo te atropela, pela Teu próprio papo te atropela, pela